Transparência, rastreadibilidade e eficiência. São três princípios e me parece, como disse a Eliane, muito lógico e muito necessário que o Congresso explique, que parlamentares expliquem e que o dinheiro, os recursos do orçamento tenham essa espécie de chip, de marcação, de modo que a sociedade, que o Estado e a sociedade saibam exatamente qual o destino, se ele foi bem aplicado e se essa é, de fato, uma destinação orçamentária de interesse das comunidades, das populações, dos municípios, dos Estados, da sociedade de forma geral. Mais de uma vez, o ministro Flávio Dino evoca esses princípios constitucionais, além, Marcelo, do que já foi mencionado em relação a um chamamento ao Executivo assumir, reassumir as suas atribuições e o Legislativo as dele. Ele usa um termo de... O Legislativo estava tirando, em alguma medida, a liberdade de decisão do Executivo e se tornando coordenador de despesas. Significa que a atribuição da execução orçamentária é efetivamente do Governo Federal, da União, do Poder Executivo. O Legislativo tem essa atribuição e esse poder de orientar algumas despesas, mas há também uma responsabilidade com os princípios da transparência, da rastreabilidade e da eficiência e sob essa averiguação do Executivo em relação à destinação e às prioridades. É um jeito de rearrumar, tentar mais uma vez botar ordem numa casa que vinha muito desordenada desde o orçamento secreto do governo Bolsonaro e que o julgamento de inconstitucionalidade do orçamento secreto não deu fim. Não deu fim porque houve essas brechas das emendas de comissão e das emendas PIX, essas muito rápidas, sem justificativa, que de fato mantiveram um limbo, um mistério em relação à destinação do orçamento. Eu lembro que houve participação da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo também na provocação ao Supremo Tribunal Federal na direção de dar transparência e de a gente efetivamente descobrir para onde vai o dinheiro do orçamento brasileiro num cenário de restrição orçamentária, de necessidade de mais eficiência no gasto público, de controle fiscal e essa é uma pressão que está em debate o tempo inteiro. Não faz sentido que o Legislativo, com um caminhão de dinheiro, são aproximadamente 50 bilhões de reais em emendas, não tenha esse compromisso com a eficiência, a rastreabilidade e a transparência. Repito os princípios para ficar bem marcada qual é a intenção e o que as excelências do Congresso terão de apresentar em termos de proposta.